Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera o negócio é o seguinte, eu vim aqui para tunar um carro, eu vou tunar esse carro aqui ó, mostrar para vocês, eu vim aqui para tunar um carro que eu achei bem maneiro, é um pouco antigo esse carro, lançamento é antigo e ele é baratinho também, qualquer um pode tunar, qualquer um tem dinheiro para isso aqui com certeza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê, 30 e pouco, dá para comprar por 28 mas eu não tenho, esse aqui ó, Bravato Head Truck De quanto ele é, vamos ver aqui, não diz, ah cara, mas é um carro bem maneiro, nós vamos dar uma tunada nele, eu não tenho preço de fábrica, porque eu tenho que conseguir algumas coisas, leve-o a oficina arena para transformá-lo em um dos seguintes carros, Scratch Apocalypse, Scratch Futurassus ou Scratch Baldilonium É, mas eu não lembro disso aqui não, pera aí, deixa eu só dar uma olhada aqui, eu quero só tunar ele, eu não quero virar uma máquina de guerra esse bicho não, é, mas vamos lá, eu acho que eu posso levar para outro lugar também, a oficina da arena, tá bom, vamos lá, eu vou botar no Eclipse Tower Apartamento 3, posição no veículo não, então eu vou botar no Eclipse Tower 31, pronto, 31 tem vaga, show de bola, vendido, comprei, Vamos lá na garagem, vamos lá na garagem e vamos pegar o carro, assim que eu pegar o carro, eu volto, beleza? Tá lá meu carro, show de bola, vermelhão, essa garagem tinha que conseguir esvaziar, né? Ah, maneiro, achei esse carro maneiro, é bonito, hein? Pequenininho Panelzinho, é muito apertado, dá para ver a caçamba Ah, maneiro o carro, bonitão, gostei, gostei, vocês gostaram? Assim ele já está bonito, né? Vamos tentar tunar ele maneirão? Não sei onde eu tenho que levar, não sei se é no Benes, acho que não é no Benes, né? Acho que não vai ser no Benes, não Vamos tentar levar no padrãozinho, depois a gente vai no Benes, se não a gente vai ter que ir lá para a garagem da arena mesmo, aí não vai ter jeito Vamos lá, vamos ver se a gente consegue tunar aqui esse bichão, vamos ver Ih, dá para dar a tunada, hein? 35 pau Não, não vai ter 한다 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto